Cara, a temporada tá tão maluca, mas tão maluca, que a Riot tá começando a falar do 10.25, a gente tá no 10.23, ou seja, nem rolou o próximo patch, a Riot já tá falando sobre o próximo, próximo patch, e eles identificaram o que tá realmente muito forte nesse patch. Então eles fizeram um relatório onde o que eles acham que tá fora da curva tá aqui, e a gente vai ler isso e vai ler um pouquinho também sobre os itens que vão ficar mais bonitinhos, e eu vou dar minha primeira impressão sobre a pré-temporada, tipo assim, depois de ter jogado. E aí, pessoal, aqui é o Joe, que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre pré-temporada novamente, mas mais especificamente sobre um relatório que a Riot trouxe sobre o que está rolando. Bom, primeiro, vamos tirar a parte fácil. A partir do próximo patch, os itens vão estar um pouco mais claros. Como vocês podem ver aqui, são os mesmos itens, mas a maneira como eles estão desenhados tá feita de uma forma muito mais clara e muito mais parecida com a antiga forma. Porque não sei se vocês lembram, antigamente os ícones eram assim, com ícones mais diferenciados, eles eram mais polidos, com uma silhueta menor. A gente consegue ver isso muito claramente nessa litbane. Olha a litbane nova aqui. Se você pegar o ícone novo, que é o atual, você vai perceber que, olha a diferença, super colorido demais, bate no olho e não fica tão legal. Olha aqui agora, tá mais parecido com o de antes. Então, eles perceberam o feedback da galera e perceberam também que é muito melhor fazer algo que esteja na linha de antigamente. Mais escuro, mais tranquilo e mais familiarizado. Não parece que são itens tão diferentes, por mais que sejam novos, quando a gente vê nessa formatação. Fico feliz que a Riot tá dando essa atenção e, lógico, isso aqui é muito melhor. Agradecer também a Kali Adano Drock e o Rafael Canem por apoiarem o canal. Esse vídeo foi gravado no canal Rojo, você pode me encontrar lá todo dia de tarde. Tem uma programação nas lives, elas são diárias. Bom, essa é a parte bonitinha. Agora vamos pra parte real. Então, como o Marquélia colocou, nada aqui é 100% garantido. Um monte de mudanças vão rolar no 10.24 e eles vão ter que reavaliar que rolar no 10.24 pra realmente mexer aqui. Mas o que eles acham que são as coisas mais fortes do League of Legends do momento? Tá grande, aqui eu vou tirar um pouco do uso. Primeiro, eles acham que a Day Carries de crítico não estão fortes o suficiente. Lembrando que quando eles colocam na ordem, é prioridade. Vamos olhar quais são os Day Carries que estão fortes atualmente. Eu sei que a Camille, eu sempre falo aqui que é a mais forte, mas vamos ver quem são os top Day Carries pra gente poder ver se realmente faz sentido. Porque não importa a pessoa te falar. Swain é o top Day Carries. E vamos ver na sequência. A gente tem o Jim, que é um Day Carries que faz letalidade ou uma build de crítica ou estranha, que é a do Jim, né? Que é com Gale Force ou Eclipse, né? É uma build bem única dele. A gente tem a Samira, que faz uma build de crítica ou sim, mas ela é super ultra... Camille não, Swain, né? Falei Camille? Não sei. Swain, Jim, Miss Forte não faz crítica ou pode fazer, mas não faz normalmente. Normalmente ela faz isso aqui, é putagem de vitória, tá? Normalmente faz essa build parecida com a do Jim. Samira não faz, a Ash faz a build dela, o Dre faz a build dele, que é crítica, mas tem mais lifestyle antes. A Jinx, essa sim faz crítica, a Tristana faz crítica e a Suveine. Então, como a gente pode perceber, os ADCs de crítica que estão no top 10 são só a Jinx e a Tristana, então realmente os ADCs principais de crítica estão bem mais pra baixo. Então, aparentemente eles vão bufar esses ADCs, o que é algo interessante pra role como um todo. também, a role de suporte pra mim foi a role que mais sofreu na pré-temporada. Então, se eu fosse colocar assim, em questão de poder, eu senti que o mid continua muito forte, eu sinto que o top deu uma melhorada, sinto que o AD melhorou um pouquinho, mas ainda continua meio estranho. E tanto o jungle quanto o suporte perderam um pouco de força. Mais o suporte. O jungle perdeu força em alguns junglers, mas o suporte como um todo, eu senti que literalmente todos os suportes estão mais fracos. Por quê? Porque agora, com essa questão de item mítico, os outros campeões do jogo, eles conseguem pegar o item mítico mais rápido que você. E pro suporte, que é uma classe que não farma, a falta desse item mítico, e mesmo quando ele pega ser um item mítico de suporte, é algo que te traz bem menos poder. Antes, a grande parte da força do suporte estava no primeiro item dele, que era o item de suporte, mais o item barato que ele fazia depois. Então, eu senti que eles perderam bastante dessa força aí, entre outras coisas que rolaram no jogo e que fizeram com que o suporte, em geral, ficasse mais fraco. Especialmente os encantadores, eu concordo. Os encantadores têm como item a Pedra da Lua, mas todos os encantadores eu estou achando muito mais fracos do que antes. Então, eles vão também bufar o suporte como um todo. Então, o suporte ADC vão ser os mais bufados daqui a um, dois pets. Além disso, eles também acham que o Burst, que é o dano em explosão, foi aumentado em outras áreas na Season 10. Eles acham que o 10.23 já melhorou isso em itens AP, que é o pet que vai vir, né? Mas tem casos ainda. Eu acho que o jogo está muito mais Burst do que antes. Muito mais. A gente tem muito assassino, tem a própria existência. Parece que todos os itens têm uma possibilidade de Burst muito alto. Eclipse tem uma possibilidade de Burst muito alto. A Drectar tem uma possibilidade de Burst muito alto. E não é nem o Burst, mas é como que o dano se transforma nisso. Do nada, o cara pega o mítico e fica muito mais forte. Então, eu acredito que o dano em explosão está muito forte. Tanques ainda parecem estar AP mesmo depois dos nerfs? Eu acho que sim. A taxa de vitória da maioria dos tanques no top, mesmo depois do hotfix. Os tanques estão no top 10 aqui. A gente pode perceber top 11 a maioria é tanque. Na jungle, o Mumu, Nunu, Skarner, Pop, Ramos, Mundo. Top 6 ainda é totalmente tanques. Então, realmente, eles estão fortes. Campeões que compravam Tiamat precisando de ajuda. Concordo 100%. Renger está lá embaixo na taxa de vitória por causa disso. Porque ele é um campeão que pegava Tiamat primeiro. Lissin também é um campeão que pegava Tiamat primeiro situacionalmente. Também foi lá para baixo. Então, todo campeão que dependia de Tiamat, especialmente na jungle, desceu bastante taxa de vitória. E o 30 América? Tendam era por causa do crítico, que é outro esquema. Mas desceu bastante, com certeza. Então, obrigado pelo buff no Renger. Não, eu achei que o Renger ficou super fraco. Mas a Tiamat faz sentido. Eu ainda fico usando Tiamat mesmo sem ela existir. Estou ficando maluco! Estou ficando louco! Eu fico apertando o botão do Tiamat quando eu cumbo. Realmente ficando maluco, velho. Agora eu tenho certeza. Mas, enfim. Unbinding... Então, ele está falando que... Eles querem que os campeões que... Façam gota... Não tenham mandatoriamente a gota como item. Então, vamos com calma. Ele fala de Caçadinha, Anívia e Cassiopeia. Que coisa perigosa que eles estão fazendo aqui. Porque... Eles não querem que Caçadinha, Anívia e Cassiopeia tenham gota como item principal. Mas, vamos lá. Vamos lá. A Anívia, ela tem que ter a gota como item principal por causa do alto custo de mana das habilidades. O Caçadinha tem toda uma relação com o R dele. E a Cassiopeia literalmente precisa de mana. Ela bebe mana que nem uma louca. Óbvio que você vai ter que fazer isso. Se você tirar a gota desses campeões... Não fazer ela não ser mais obrigatória... Esses campeões vão estar tão acima da curva com os itens normais... Que vão ficar literalmente quebrados. Especialmente esses dois da ponta. Cassiopeia e Cassadinha. Eu acho que super perigoso não deveria ser feito. Mas, se a Riot quiser... Be my guest. Eu vou falar da pré-temporada, da minha opinião. Vocês vão ver que a minha opinião é bem clara. Mas, ok. Pra quem joga com isso aqui, parabéns. A Riot vai deixar seus campeões bem fortes. Caçadinha sofreu muito nessa pré-temporada. Alguns junglers AP específicos que ainda precisam de buffs... Depois do início de buff. Tipo a Thalia. A Riot considera que existe Thalia Jungle. Eu pensei que eles já tinham esquecido que ela existia. Vamos ver a Thalia aqui. Pô, a Thalia até que tá bem, hein? Cadê ela? Não tô achando. Cadê a Thalia? Ué, gente. Será que eu tô ficando doido? Sabe por que eu não tô achando a Thalia? Porque ela nem tá na lista. Eu não vejo uma Thalia Jungle há muito tempo. Há muuuito tempo. Na verdade, eu não vejo uma Thalia há muito tempo. Mas... E eu considero que é bem por causa do balanceamento dela. Que é difícil de realizar. E por isso ela morreu tanto na Jungle como no Mid. Interessante que se você olhar os jungles AP. A maioria dos jungles AP dominantes. Tão com a vantagem de vitória baixíssima. A Nidalee, que é um tempo super ultra forte. Tá com a vantagem de vitória baixa. O Silas não precisa nem de falar. Mas a vantagem de vitória dele já era baixa. E até a Lilia desceu o eco. Então os jungles AP em geral estão muito fracos. As duas exceções de jungles AP que estão um pouco mais fortes. Que estão no espectro mais forte. Três, tá bom? É o Fiddlesticks, a Vi, a Evelynn e a Elise. Por razões diferentes. No caso da Elise, é uma razão mais do buff compensatório que ela teve na mortíza do Q dela. E em geral, ela ser um campeão que aproveita o meta agressivo. A Evelynn achou dois itens incríveis. No protobelt e no colhedor noturno. E o Fiddlesticks, por incrível que pareça. Muita gente achou ruim os buffs Fiddlesticks. Os nerfs, né? Mas com o protobelt, esse champion fica muito decente. O dano é interessante. E os bons Fiddlesticks já voltaram a ganhar. Pra fechar, eles também querem concretizar a troca do Pantheon para uma solo lane. Então se você ainda está jogando de Pantheon Support. Que eu acredito que está com uma vantagem de vitória baixíssima, inclusive. Se você ainda está jogando de Pantheon Support. Cadê? Ó. Não está legal não. 48%. Se você ainda está jogando com Pantheon Support. Pode ter certeza que o champion já vai morrer daqui a dois pés. Já tem data marcada pra morrer. Lembrando também que eles vão consertar o Zix, que está bugado. O item convergente de Zec, que mudou até o nome. Não sei qual que é o nome atual. Está bugado. Eles vão consertar. Sobre a pré-temporada. As minhas primeiras impressões depois de jogar. Assim. Eu achei o jogo revitalizado. Achei o jogo bom. Melhor do que estava antes. Porque agora. Eu já vi. Eu já passei por muitas pré-temporadas. Essa pré-temporada aqui. É uma pré-temporada que está agradável. Juro pra vocês. Pro jogo. Eu acho que o jogo da jungle está legal. Eu acho que o jogo está diverso. Está podendo jogar com mais coisas diferentes. Estava um pouco forte. Mas foi nerfado. Voltou um hotfix. Agora. Entendam que a pré-temporada. Ela tem um grande aspecto negativo. Que é o fato das pessoas terem um sentimento. De que não vale nada. Porque acabaram de não concluir os objetivos dela. Na temporada passada. Isso faz com que muita gente não leve a sério. E feed intencionalmente. Perca a paciência. Etc. Etc. Então. Por mais que a pré-temporada. Em relação ao jogo. League of Legends. Eu considero que ela esteja muito bom. Muito interessante. Legal de jogar. Entendam que a pré-temporada. Ela não são as pessoas que jogam a pré-temporada. As pessoas continuam como sempre. Um revanchismo muito triste. De. Jogar. Meio sem sentido. E as vezes desistir do jogo. Uma ou duas pessoas desistirem. É uma coisa comum na pré-temporada. Aproveite o jogo. Para descobrir o que funciona. E se divirta. Eu por exemplo. Estou me divertindo jogando sabe de que? Que eu estou achando super forte. Inclusive deve estar no E-Teta da semana que vem. Na verdade vai ter um patch antes. Estou achando o Deer forte. Estou adorando jogar de Odeer. Com esse item novo aqui. Quebra-passo. Estou achando maravilhoso. Estou me divertindo. Uga-uga. E divertindo com os caras. E é isso. Joga para se divertir. Que você vai ter menos problema na pré-temporada. Porque aí. Para você também não vale tanto. Vale. Óbvio que vale. Porque seu MMR vai afetar. Depois o reset. Mas ainda assim. Se divirta. Conheça os itens novos. Se entregue a experiência. Sabemos aqui o que é o relatório da Riot. O que vai ser. Buffado ou nerfado. Esse sou eu. Capa. Já temos aqui um relatório certo. A gente debateu. Então principalmente. A DCs de Critical. E Supports. Vão ter um buff considerável aí. Daqui a dois pets. Muito obrigado a todo mundo. Que assistiu um vídeo mais curto. Assim como no vídeo anterior. Me falem o que vocês querem. Para eu poder amplimentar nos próximos vídeos. Tenho trazido bastante conteúdo diferenciado aí. Falei de Power Creep. Tenho um raio-x essa semana para fazer. Mas me falem o que vocês querem. Que eu vou ler os comentários. Prestar atenção. E adaptar. Muito obrigado a todo mundo. Se você gosta do canal. Deixe seu like. Se inscreva. Eu vejo vocês no próximo vídeo.